Música Em Sapucaia do Sul aconteceu nesta quarta-feira a entrega do tradicional prêmio Gerdau Melhores da Terra. É a maior homenagem concedida ao setor de máquinas e implementos agrícolas da América Latina, que chegou a sua 32ª edição. O governador Tarso Genro participou do evento realizado na usina rio-grandense. Premiar aqui os empresários, os empreendedores, os industriais, premiar também os acadêmicos, os pesquisadores, foi um grande acerto, porque é só através do desenvolvimento, do crescimento da pesquisa, da ciência, da tecnologia, da inovação, transformando tudo isso em produção industrial, a serviço da produção do campo, que nós vamos, de fato, ter um país com desenvolvimento sustentável. O diretor-presidente da Gerdau e coordenador-geral do prêmio, André Gerdau e o Rampeter, saudou os mais de 500 convidados. Abertura-presidente da Gerdau e coordenador-geral do prêmio,